Então peguei o card aí na minha conta principal, gastei 26 livros nele e fiz uma live e vou apresentar pra vocês as minhas primeiras impressões do card de escorpião. O que eu achei de bacana, o que eu não achei de bacana, depois de passar aí uma hora e meia aproximadamente jogando com ele. Que inclusive, essa live que taçava lá no NemLives, vou deixar só lembrar no comentário fixado. Aproveita e deixa aquele likezinho lá pra gente bater aquela meta de 1k, like não né, inscrição, like é muito bem vindo lá também, beleza? Então aqui ficou meu card, eu acho que isso aqui é o mínimo recomendado pra um card ser interessante. Obviamente vou dar a sugestão aqui de coisas que, ah, mas é muito caro, algumas alternativas de build de 11 livros. Sim, talvez da pra você jogar com um card de 11 livros, dá pra brincar, mas que você vai ter um problema, não vai upar essa skill e você vai gastar 2 de energia com essa skill. E o card, ele, a melhor build que eu fiz, vai gastar 4 de energia que é com duplo turno do Shura, beleza? Então, fechou. Então, aqui serve praticamente somente pra reduzir a skill dele pra custo 1. A build sem telha, eu achei horrível. Achei muito ruim, muito chata de montar. Você tem que ficar se cronizando speed. Ah, tem que ter x speed. Aí tem que aumentar speed de outro personagem. Tem que diminuir speed de outro personagem atacante cósmico. Então, você faz uma bagunça pra ele rodar. É tanta coisa pra ver ele rodando que dá preguiça. A menos que isso seja um desafio que você impõe. Eu fiquei com preguiça, não tive paciência. Testei do jeito que tava mesmo. Peguei a mesma build vermelha, que nem era DPS. Usei na dourada. Inclusive, ele foi testado de Elfo e Sangue. Eu tava nem aí. O importante aqui é que ele seja mais rápido que o Doku Divino. Então, fica uma dica. Cara, se ele for mais rápido que o Doku Divino, dá pra você destruir na rodada 2. Isso mesmo. Teve luta assim, ó. Agora eu entendi por que que ele é muito foda e praticamente não mexeu na build magma dele. Eu já tinha essa expectativa quando eu trouxe os melhores times pra se usar com cardio, né? Pra quem acompanha aí todos os vídeos que o canal já trouxe. Eu consegui dar kill em todo mundo na rodada 3. Mas, dependendo do time do inimigo, se não tiver cura, como o Saori, o Whip, nos hospitais, é Bunny, né? Também, cara, dá pra você estragar o time do inimigo na rodada 2. Literalmente. Dá pra você, assim, misericórdia. Dá pra você fazer um grande estrago no inimigo. O que que acontece? Na rodada 2, você vai ter aí dois sangramentos do Kaja. Você vai ter mais dois sangramentos que você aplicou. Três sangramentos do Doku Divino em alguém. Então, um vai estar com cinco sangramentos. E o Shura vai poder colocar dois sangramentos em alguém. Totalizando aí, então, vai ficar na rodada 2. Geral aí, um com cinco, né? Que o Doku atacou na primeira rodada. Vai ficar dois aí na rodada do Doku. Com três sangramentos e o restante com dois. E o Doku vai aplicar aí os sangramentos. E, dependendo da situação, esse sangramento aí nível 4, já dá pra você acabar com o inimigo. E se você deixar o Shura mais rápido do que o Doku, esses estariam com cinco sangramentos. E tem ainda o Milo de Escorpião, que eu vou trazer em futuros gameplay, o duplo escorpião. Que, cara, ficou muito, muito da hora mesmo, velho. Rodada 2, eu arrebentava. Mas, isso aí eu vou deixar pra um corte da live. Mas, se você já quiser adiantar, tá ligado? Live aí no comentário fixado, beleza? Então, enfim, aqui tem que estar nível 5, não tem condições. Já tá ruim com 1%, cara, 2% é o dobro de ruim. Então, aqui é obrigatório estar nível 5. Agora, essa skill aqui, me surpreendi. Eu, pra falar a verdade, se você tá pensando somente na build centelha, daria pra usar no level 2. Ou seja, se você animar e jogar com card, com aqui custo 2, você gastaria 11 livros. Aqui level 5 e aqui level 1. Porque, no final da rodada, ele falece. Então, se você tá jogando com um card lento, ou um card, e ele tá falecendo no final da fila. Os inimigos podem utilizar de eliminar ele no final da fila. Ele não vai dar ataques. Em nenhuma vez, eu usei 4 ativações. E, pra quem viu a gameplay dele, jogando com ele, tudo 1 e 1, 1, 3, 3. Viu que ele não gasta energia pra ativar o magma aqui na Antares. Aqui, possivelmente, é na build dourada que ele vai gastar esse 1 de energia, tá certo? Então, se ele não gasta energia, ele vai gastar 2. E aí, ele sempre vai ativar, praticamente, level 2 e level 3 aqui. É a mesma coisa, pra build magma. Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Você tem duas alternativas. A build dele barata, 11 livros. Ou a build dele, mais carinha, 21 livros. Que aí, você vai deixar aqui, level 5. Isso pra build centelha, pra você jogar. Mas, aqui, se você upar pra level 5, assim que chegar o buff dele... Pô, o buff dele vai ficar top pra caramba, né? Que o buff dele, com certeza, aqui, vai ter que ser level 5. E é isso, beleza? E, pra garantir, né? Vai lhe dar o contra-ataque 100%. Level 4 aqui, também. Beleza? Isso aqui, mais a build centelha. Mais a build magma. Dá pra jogar com menos, beleza? No geral, a build magma, eu achei bem da hora, tá? Eu curti demais. Ficou acima das minhas expectativas. Obviamente, é uma build, também, opcional, tá? Ela só reforça a build de sangramento. A build de sangramento, realmente, fica muito mais forte. Quando você coloca um time pra funcionar com card. Então, card tem que estar na rodada 2. Já, com a sua barrinha em 100%. E, na live, eu banei Shiro Divino e Comandante Pandora. Eu fiquei com um corte da live. E, para mais vídeos do Cardia, fala lá na live, tá? Não esqueça de deixar, também, o like, nesse vídeo, também. E, compartilhar esse vídeo com os outros jogadores que curtem, aí, o Cardia. Ou, os que param e não conheceram o potencial dele. Mas, eu curti muito. A build de sangramento ficou muito mais forte e muito mais perigosa com o Cardia. Só testando mesmo, pra você ver como ela dá uma brilhada. Porém, tem aquelas limitações do Cardia que é chato, essas barrinhas dele, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui e, até o próximo vídeo ou live, hein? Valeu e fui. Nossa, ele vem com o Orfeu, velho. Cara, vem com um combinho de saga. O carinha vem com um combinho de saga pra cima de mim, turma, mano. Vai rolar, não, hein? Sei que não esconde esse saga aí, pra você ver, não. O problema é que tem um Orfeu aqui também, né? Pra desligar tudo. O negócio aqui vai estar tenso pro meu lado, hein? Mas, a gente vai silenciar o Orfeu? Vamos ver se eu consigo dar kill no saga com o Shurin, hein? Nós brigamos e ele gasta duas ações com o Orfeu. Ajuda na cura e, ainda por cima, ele vai perder uma... Vai ficar uma vez a menos... Ué, como assim? Não era isso que eu imaginava, mas vamos lá. Vamos aqui. E vamos aqui também, ó. Cara, eu podia atacar aqui... É, vamos atacar aqui de novo. Aí você ataca ele. E vamos ver se você finaliza o outro aqui. Juro Lenda. Card, ó. Bater no coraçãozinho pelo Shura. Caramba, hein, cara? E olha que o meu carinha nem... Ele é de... Como é que fala? Não tá com cosmo de dano, né? É, vamos voltar por aí nessa hora. Se ele tivesse ali com... Um felino, corrente de efesto, ou sei lá mais o quê... Daria certo, hein? Vamos ver se ele vai resetar o DEM. Nossa, finalizou. Que loucura, hein, cara? Ó, e tamo aqui. Eu vou silenciar ele aqui, que eu acho que ele vai parar de dar ataque agora. A gente vai ter que contar agora com essa miserável aqui, né? Infelizmente. O problema vai ser aquela Artemis ali também. Pelo menos já tô com o sugramento aqui, já ativado. Vou rebentar ali um pouquinho do dano. Toma aí, beijinho. Vai, ele ainda tá tocando, velho. Que cara chato. Ó, por enquanto o Morpheu ainda tá travado. A Morpheu não é. Travado na cura, mas beleza. Ó, vamos... O problema é que a Artemis, ela pode... Resetar alguém, velho. Vou colocar nela aqui, velho. E a gente começa a bloquear já o... Parada dela ali. Toma, beijinho. O problema é como eu vou causar a dano ali, né? Ó, o bom é que mesmo se ele tirar a alma de alguém com o toro, a próxima jogava a Binja Juni, colocando a alma na padeira, né? Ó, beleza. Já foi um embora. Ah, já foi o perigo e bora. Aí, ó. Vencemos com o Cardia. Vencemos depois de várias derrotas. Várias derrotas, mas... Uma como o Splay, né? Vai ter que ser o Oicelso. A melhor cura do jogo. Então, vamos lá. Ó, o Michael chegando aí. Seja bebido, Mike. E você voltou a jogar com o Tsunami, o CDZ, ou ainda tá parado? Nossa, ainda tem o Thanatos, né? A gente tem que estar no Ban Trip, tem que banir o Thanatos também. O que é que eu poderia deixar caladinho aqui? O chão não jogou ainda não, né? O Aldeba Divino. Acho que vai ser o Aldeba Divino. Vamos ver a minha barrinha. Caramba, hein? Que barrinha top que encheu. Dá na cara. E aí, Fabrini? Brigadão aí, viu, Fabrini? Pelo subzinho. Seja bem-vindo. Como é que você tá? Pode ser se a gente vai arrebentar aqui, ó. Tá na tamo aqui de puta. Vamos aumentar o dano do nosso Death Tool aqui. Porque eu vou, sei lá, né? Usar a segunda skill aí, nerfando o dano dele quase todo físico ali. Agora vai estourar na nossa cara. Cara, olha só. O OXEUS. O OXEUS não cura mais, né? Encheu bastante a nossa barra ali. É tipo assim, a gente só apanha na luta, né? A gente só tá vivo ainda por causa do Kajuni. Tá tancando o time todo. Ah, é, né? Tem a barrinha que ele enche. Caramba, velho. Ainda não encheu a barrinha aqui, ó. Do... Do nosso amigo. A gente vai precisar de um dano mais cabuloso físico. Isso aí não foi uma jogada muito inteligente, não, tá? Não, não, não. Isso aí não foi uma jogada muito inteligente, não, tá? Ele... Só de adiantar isso. Mas, pelo menos, ele percebeu. Ué, por enquanto, hein, Fabrini. Tem que ver quando... Ele chegar aí com seu buff, né? Vamos ver se com seu buff ele vai dar aquela salvada. Ah, deixa eu pensar aqui. Vai no Sukiô, então? Só pra colocar mesmo. Ó, vou colocar aqui, ó. Um ataque. Ó, mais um ataque aqui. O nosso Shura vai imitar. Vou colocar aqui, que aí eu diminuo o dano do... Aí o cara pensou bem, hein? Aí o cara jogou muito bem. Quanto é isso que o Shura bate, velho? Nem lembro. Mas a gente vai tancar de qualquer jeito, velho. Porque a gente vai aqui no... Vamos nessa moça. Vamos rebentar ela também. Agora encheu. Parabéns. A June já tá quase falecendo? A June já tá quase falecendo. É, pelo menos a June vai servir pra curar ali. Vamos ver se o Card, ele vai falecer aqui, ó. Ah, pô, agora o outro curou, velho. Pô, queria que o cara falecesse ali, ó. Ó, vamos colocar um veneno, então. Agora a gente já vai começar a arrebentar de veneno os inimigos aqui, ó. Cara, ainda bem que ele foi no nosso amigo ali, viu? Ó, então vamos dar um ataque em área. Deixa eu ver. Não sei se eu escondo o Shura, velho. Deixa eu ver. Onde que o Shun vai jogar? Eu vou esconder o Shura. Eu não vou esconder ninguém, não. Vou dar nerfada no dano aqui. Vamos tomar um ataque em área. Ó, o D-Buffei todo mundo com 50% aqui com o Doku, né? Acho que o Thanatos falece, hein? Ih, Thanatos faleceu, cara. Aí, ó, aí, ó. Vamos ver se essa vai ser a primeira vitória ou não, hein? Já esperava por isso, que ele ia no Odisseus. Cara, só lamento por ti, mas não sobrou energia. Se eu ativar as skills aqui, não sobrou energia. Toma, sangramento. Toma, sangramento. Ah, ele faleceu, velho. Que delícia, hein? Vamos ver se ele vai ser sacrificado depois. Ah, o problema é que o Kano ali arrebentou ali o... O senhor, né, velho? Ah, foi quase, hein, galera? Essa aí foi quase, hein? O Doku não estivesse dormindo ali por causa da outra moça. Olha lá, ó. Foi quase. Uh, mas a luta foi boa. A estreia do Kano foi boa. A estreia do Kano foi boa.